Guaraci, norte do Paraná, terra do meu amigo Marcos da TV Pardal, estamos chegando Aqui, município de Guaraci, norte do Paraná, terra do Marcos da TV Pardal Igreja Matriz de Guaraci, Igreja Católica Lá em cima, dois anjos tocando trombeta Olhem só, olhem só, igreja grande, espaçosa, pé direito alto E ali, acorda para tocar os sinos Eu é que não vou tocar esse sino, vai que o padre está por aí E aí Vamos lá. Aqui o calçadão. Aqui o calçadão. Ali na frente, o Marcos da TV Pardal. Olha só, o canal dele está sofisticado, já tem até propaganda no para-brisa traseiro do carro. Olhem só a terra do meu amigo Marcos da TV Pardal. Lugar de fazendeiros, pecuaristas. Aqui em Guaraci, norte do Paraná, perto de Jaguapitã. Olhem só, gente, que relíquia. Eu não conheço uma outra relíquia melhor do que essa em todo o norte do Paraná.